Música Mal acordei, já dei de cara com você Na conta de fotos do jornal Fazer o que aconteceu aqui Vira mulher Vira legenda de Serpilha O mais novo casal da cidade Suas pernas nas baldivas E pelo seu sorriso Sei que você tá fingindo Era pra ser comigo O mesmo céu, o mesmo mar, o mesmo destino Era pra ser comigo Mas pra você, nosso amor não foi tudo isso Era pra ser com o mesmo céu, o mesmo mar, o mesmo destino Era pra ser comigo Mas pra você, nosso amor não foi tudo isso Porque não foi comigo Mal acordei, já dei de cara com você Na conta de fotos do jornal Fazer o que aconteceu aqui E virar manchete E na legenda Já chega de dormir Já chega de dormir Acorda Acorda, moleque Acorda Já chega de dormir Chega Chega de dormir Acorda Acorda, moleque Acorda Vai, Zor Ninguém mandou você ficar bebendo cachaça Até sete da manhã Você acha que é bonito um produtor Fazer isso Olha o shortinho de dormir dele Que coisa Olha só Pelo amor de Deus Não dá Olha só Olha o shortinho Não dá Isso é feio Você vai Você compra um óculos Você paga caro Aí o João Bosco põe Não combina Você é bonito Sua cara está inchada Você está inchado Estou tomando água de coco Danilo Danilo Ainda vai gravar um making of Na onde agora? Ali na canoa 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 Fernando Fernando Está de ressaca Por que você usa uma camisa verde lisa? Porque eu quero Mas é estranho Ninguém usa camisa verde É estranho Você pensa que está bonito então Com essa camisa verde Ele está me sacaneando Pelo que eu vi Nos stories dele Mas eu tenho uma pérola aqui Que eu vou mostrar no próximo No próximo No próximo stories Olha que belezinha Ué Esse aí é o bot Que a gente vai fazer o making of Do DVD Vamos dar de bote Esse é o bote Esse é o bote E essa aqui é a cabana Que a gente está hospedado Entendi Estou entendendo tudo Fala que o Sorocaba não vem não Sorocaba Vem não Fica aí Sorocaba Fica aí Olha o João Boa está ali Você acha que ele é besta? Olha lá Você já está reclamando? Não estou reclamando O meu piloto está pronto para sair já Com a minha lancha Seu piloteiro? Entendi Meu marinheiro Meu marinheiro já está pronto para sair com a minha lancha Que lugar, hein? Olha a cor da água, gente Olha aí, gente Olha, esse aqui é o Mar de Minas Olha que beleza Coisa mais linda, ó Coisa mais linda Ah, você é feio, rapaz É feio Os meninos Aqui é o burro Olha que bacana Vamos gravar o DVD do Danilo ali, gente Aquela casa ali Olha os meninos Olha o catatau Montando lá em cima Todo o cenário Nem de cenário esse lugar aqui Coisa linda A sua cara não está boa É melhor você ficar lá dentro Porque vai estragar o vídeo Os meninos estão aqui montando toda a estrutura Para filmar uma carinha amassada dessa Fica quietinho Eu gosto mais de cima Tem um arco-íris ali, ó Vai, ó Se Deus quiser Espero que seja um sucesso Esse trabalho renda muitos frutos Renda muitos shows Também tem que pagar a conta Mas se Deus quiser vai ser um sucesso Eu espero que a galera curta Tchau